Olá pessoal, aqui é Márcio Rocha, da Tropicália Discos, e esse é o Disco da Semana. O nome, segundo o João Ricardo, surgiu numa praia, acho que em Ubatuba, parece. Ele estava na praia com os amigos, aí tinha uma barraca na praia, né? Aí do nada estão assim numa rodinha na areia, conversando. Um dos amigos deles escreveu assim, ó, na areia, secos e molhados com esse layout até, segundo ele, parecido com o que ficou. Assim todo redondinho, secos e molhados. Aí o João Ricardo olhou aquilo na areia e falou, o que que é isso, cara? De onde é isso? Ele falou, não, não, cara, é o que tá escrito ali na, naquela barraquinha ali na praia. É, alguma coisa de secos e molhados. Uma barraca de secos e molhados. Aí ele, guardou o nome. Um disco emblemático porque ele se tornou, primeiro ele se tornou um clássico imediato, né? Porque quando ele foi lançado em 73, foi uma surpresa, acho que pra todos os envolvidos, né? Principalmente da gravadora, né? Que era uma gravadora pequena, média, né? Vamos dizer assim, a Continental, né? Uma gravadora brasileira. E foi, acho que ninguém esperava que um disco de uma banda de rock naquele momento vendesse tanto. A música do disco, ela tá muito calcada no folk. Em violões, né? E de fato, o João Ricardo era fã do Crosby, Steele e Nash. Aí, no meio do processo, chegou o Zé Rodrigues. O Zé Rodrigues é aquele outro cara que quando ele chega, ele chega chegando. Ele era assim, né? O cara é extremamente inspirado, um músico extraordinário, né? E ele chegou cheio de ideias, né? Colocou várias ideias pra rolar. Inclusive aquela coisa das flautas que rola no disco. Aquela concepção de percussão, entende? Veio meio com ele, assim. Que é todo um diferencial que tem no disco. O Ney, na realidade, o Ney Mato Grosso é um fenômeno da natureza, né, bicho? Então, aí você pega esse cara com aquele negócio dele corporal, andrógeno, que eles já tinham todo o visual andrógeno, o cara seminu no palco, no meio da ditadura militar. Bicho, isso é... Eu fico imaginando as dificuldades que eles devem ter passado do início antes do sucesso. O João Ricardo é um hitmaker, né? Ele fez... O João Ricardo, ele fez dois primeiros discos solos excelentes. A volta dos secos e molhados depois... Pô, o disco é ótimo, entendeu? Ele tava numa fase ótima. Infelizmente, o Ney não tava com ele. Por causa dessas questões aí, entre eles lá. É uma pena. É uma pena que eles deveriam fazer vários discos fenomenais, assim. Acho que uma das razões, até pelo disco ter vendido tanto, o que o maior sucesso do disco é o Vira. E essa música caiu na graça das crianças. E todo mundo sabe que criança, quando gosta, o pai compra, né? E aí vende disco pra caramba. Então, esse viés que veio ali na o Vira, que é um fado, né? É um Vira mesmo, como diz o nome, né? É uma música portuguesa com pegada de rock e tal. Ficou ótimo. O fato das crianças terem gostado, isso certamente influenciou muito na vendagem. Ninguém esperava o disco vender tanto. Então, naquele momento, era o momento de ganhar dinheiro. Então, o próprio Moraci já falou que tinham produtos da gravadora, discos, que eles derreteram pra fazer os secos e molhados. Eles derreteram o material, por falta de material, eles derreteram pra aproveitar, que aquilo virou um fenômeno. Então, as máquinas da Continental ficaram todas ocupadas com secos e molhados. Eles alugaram máquinas de outras fábricas pra poder prensar o disco. Então... Mas a verdade é que ele se tornou um clássico instantâneo. Em dois meses, é um disco pra ser lembrado pra sempre na música brasileira. Então, ele é icônico porque ele influenciou toda uma geração. Então, você teve bandas que fizeram seus trabalhos a partir do que o Secos e Molhados fez. Então, é um disco fenomenal, né? Eu não sei dizer, nada por dizer, então eu escuto... Tudo... 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 Tudo...